Quanto tem aqui dentro? Quem popa tem E quem guarda também tem Pop vocês também É o canal que mais Popa dinheiro Quem popa tem E quem guarda também tem Bora lá gente Eita Tá caindo já Tá caindo já Gente Olha só O babado de hoje Olha só Quanto dinheiro Gente